Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui no canal, estou fazendo aqui a minha meditação da manhã e vem uma palavra muito importante sobre pais e filhos, quem me acompanha sabe que eu tenho essa linha aí de trabalho com pais e filhos, tem aquele livro Filhos Felizes Pais Realizados e tantas outras ações voltadas para esse lado e eu estava pensando aqui sobre tempo com o filho, hoje eu fui levar meus filhos de manhãzinha na escola já sete da manhã e fiquei ali olhando o Gabriel subir a rampa da escola e ele subia e dava dois passos virava para trás, dava tchauzinho para mim, subia mais dois passos, dava tchauzinho para mim e isso foi até virar e não conseguir me enxergar mais e eu fiquei pensando quantas vezes a gente apenas abre a porta do carro para o filho descer para a gente já sair correndo e vai embora e às vezes nem um abraço, nem um beijo por causa dessa correria e tal e meditando aqui na palavra de Deus e orando, fazendo minhas meditações veio uma pergunta muito interessante assim para mim, veio uma questão muito interessante para mim que é assim, como que uma pessoa pode se dizer que busca a Deus, que aplica tempo para buscar a Deus ela não tem tempo para ficar como seu filho, então isso veio aqui para mim, poxa quantas vezes olha você viu ali, dois minutinhos a mais que eu fiquei esperando o Gabriel ali subir, observando cada detalhe, cada passo dele e ele virando para trás e dando tchauzinho com aquela carinha bonitinha dele e aí veio essa incoerência na minha cabeça agora na meditação, porque muitas vezes as pessoas dizem que gastam bastante tempo buscando a Deus, indo na igreja por exemplo e fazendo outras formas de busca do Senhor, da presença do Senhor mas ele, às vezes a pessoa não tem tempo para os filhos e aí eu fiquei pensando nisso aqui, porque quando a gente busca a presença de Deus o que que a gente quer, a gente quer, é o filho buscando a presença do Pai é o filho ali buscando e almejando a presença do Pai a atenção do Pai, o cuidado do Pai, o olhar do Pai, a simples presença do Pai e às vezes a gente gasta bastante tempo buscando a Deus mas sem tempo para os nossos filhos e os nossos filhos estão querendo fazer, estão fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo com Deus quando ele vai ali para você e, ó papai, vem cá, vamos brincar ó papai, fica comigo, os mais novos, né, ou os mais velhos ó pai, tudo bem, vem cá, vamos em tal lugar, enfim quando os filhos estão naquela procura, principalmente quando eles são mais novinhos eles estão fazendo exatamente o que nós dizemos que estamos fazendo quando estamos buscando a presença do Pai, do Deus, que é nosso Pai, né então, eu senti o desejo de gravar esse vídeo para você para que a gente possa tomar cuidado com isso o mesmo anseio que você tem de buscar a Deus muitas vezes, é o anseio que seu filho tem de buscar a sua presença, de querer você de querer o seu olhar, de querer que você segure na mão dele de querer ouvir palavras de incentivo palavras de segurança palavras que tirem os medos dele então, que você busque, continue buscando a Deus que se você não faz isso, corre, busca o Senhor a presença do Senhor, que é muito bom estar correr na presença do Senhor, estar na presença do Senhor mas se você já faz isso se você já faz isso observe, observe de verdade se você está também permitindo que o seu filho busque a sua presença e buscando a sua presença que você está dando a sua presença para o seu filho assim como ele merece assim como é importante para ele assim como é importante para você buscar a Deus também beleza? busque ao Senhor de todo o coração mas dê atenção para o seu filho isso vai fazer uma diferença enorme na criação e na vida na segurança que o seu filho vai ter no mundo na autoconfiança e tudo mais beleza? é isso aí, nos vemos por aí lembre-se, você é responsável por seu sucesso foco na ação, fé no resultado tchau